Mas foram muito gratificantes, é claro, são lembranças que a gente não esquece. Depois ele passou, sempre passou por provações terríveis, a saída do Valco foi algo acachapante, porque o Valco foi buscado em Pedro Leopoldo, tinha se comprometido com o mundo espiritual, e depois não aguenta nem 10 anos no serviço e já vai embora. E no livro eu senti vontade de, de uma certa forma, responder ao Valco. Não diretamente, porque não tem necessidade disso. Mas, como ele saiu e foi desrespeitoso com o Chico, eu achei por bem, inclusive, contar a verdade, as coisas como se passaram. E vocês vão ver que é bem difícil a situação do Valco no mundo espiritual, não é nada fácil. Porque, em 1994, eu e o Paulo fomos lá pelos 20 anos da Folha Espírita, e ele deu uma saudação para a gente nos 20 anos da Folha. E o Valco estava na cidade, e diziam que ele e o Valco ia visitá-lo. Aí, eu perguntei para ele, Chico, você não vou? E aí, o Paulo, meu irmão, falou assim, Mas, Chico, você vai recebê-lo algum dia? Vou, daqui 1.500 anos. E eu fiz questão de colocar isso no livro. Diz questão de colocar. Porque foram tantas as patadas, foram tantas as inverdades que foram ditas, que eu espero que ele medite um pouco no que o Chico disse. Porque, como o Chico me ensinou, eu sou uma besta espírita, Mas, não sou um espírita besta. Engana-se, enganavam-se muito aqueles que achavam que, devido à humildade dele, ele não tinha opinião própria, e ele não reagia de conformidade com aquele que precisava reagir. Muito pelo contrário. As entrevistas dele e de Chico foram maravilhosas. De grande envergadura moral, naquela ocasião, de lisura, de educação espiritual. Mas, dentro dele, o julgamento já tinha sido feito, e a sentença já tinha sido dada. Para amigos, como para mim e para o Paulo, ele podia falar. E, é claro, se ele me pediu para escrever sobre a vida dele, eu faltaria com a verdade, se eu não contasse o que ele nos falou. Espero que o Valdo me dite, nesses 1.500 anos, que ele colocou, de separação entre eles. E saiba que o fosso não foi tão simples, como o Valdo pensa. Não é simples. E aí, o Valdo, se eu não conseguiu para você. Eu vou tentar. E aí,